E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, Correio nos trouxe uma caixinha interessante Vamos posicionar a câmera aqui e vamos abrir junto Olha aí, uma caixinha bem altinha Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver como é que tá embalado, enfim Beleza? Então vamos lá Deixa eu só pausar aqui e posicionar a câmera Eu acho que aqui é assim, né galera? Vamos tentar então, deixa eu só ver como é que tá o espaço aqui Aqui dá pra gente abrir Deixa eu só botar essa partezinha pra trás E vamos lá Deixa eu pegar alguma tesoura Achei Então vamos lá Vou que a gente corta algo que não deve, né? Eu acabo comprando bastante coisinhas Olha aqui, ó, veio o negocinho Pode ser aberto pela ECC Não sei o que Cara, olha o que chegou aqui Ganhamos, compramos um livro Revista dos tribunais Então, olha aí, ó Vamos abrir que isso não estava programado pra gente comprar Olha aí, ó Olha aí, ó Bem embalado Gente, que pecado Estragaram um livro desse Mas enfim, vamos lá Mas enfim, vamos lá Olha, não estragou o livro, gente Então nós derrubamos a câmera Pera aí Pera aí que tá caindo tudo aqui, ó Olha aqui, vamos abrir junto aqui, ó Ó, ó, ó Olha o tamanho Já vamos mostrar ela Deixa eu ver se não tem mais nada Pelo menos ganhamos um livro Olha aqui Ganhamos um livro antigo ainda Eu acho muito bonito esses livros, gente Olha aí Aquelas folhas amarelas Esses livros interessantes, né Interessantes pra quem coleciona esse tipo de material, gente Vamos ver se alguém compra ele Eu vou vender Feito Deixa eu mostrar pra vocês o que que veio aqui Deixa eu só pausar e pegar a câmera aqui Então, galera Feio cinco moedas flor de cunho De tristão da cunha Então, aqui estão elas, ó Pera aí que eu não sei O que eu tô virando moeda aqui Gente, são peças muito lindas Já mostrei pra vocês Tristão da cunha Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho de novo Então, galera São moedas lindas, lindas Flor de cunha Estão dentro dos Dos saquinhos aqui Pra não estragar A qualidade não está tão boa Aqui da luminosidade Mas as moedas estão lindas Perfeitas Bem pesadinhas aqui, galera Então, aí está, ó Moeda bem pesada São grandes, grandes Vamos comparar com a de um real Já que a gente está no vídeo Aqui, ó Tem uma direita humana Aqui jogada, ó Vamos comparar com ela Então, pra vocês verem A diferença do tamanho, ó Olha a diferença de tamanho Não vou pegar Porque eu não quero Pôr a mão nela Então, vai Não vou abrir Só vou, ó Aqui, ó Pra vocês verem A diferença do tamanho, beleza? Então, galera Não vou deixar o vídeo muito longo Por hoje era só É sempre bom receber Surpresas do correio Não é mesmo? Então, esses aqui vão A venda lá Pros grupos lá, beleza, galera? Então, por hoje era só Um grande abraço E até a próxima Então, vamos lá Então, vamos lá